Item 4. Processo 48.500.000.247.2009.68, que trata de requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras, com vistas a atenuar as obrigações financeiras das centrais elétricas de Rondônia, CERON, na verdade a Eletrobras Distribuidora Rondônia, decorrente do contrato de suprimento de energia elétrica firmado com a Zina Termoelétrica TermoNorte 2. O relator é o diretor André Petone da Nóbrega. Então, com fundamento nas notas técnicas, número 12.2009 da CEM, de 30 de janeiro daquele ano, e 233.2009 da SFF, de 25 de maio daquele ano, a SFF decidiu-se não aprovar a cessão para a CERON do contrato de suprimento de energia firmado originalmente entre Eletro Norte e Termo Norte, relativa à energia proveniente da usina de Termo Norte 2. A decisão da unidade organizacional foi materializada no despacho SFF 1900, de 25 de maio de 2009. Inconformada, a Eletro Norte interpôs recurso administrativo contra o despacho 1900, de 2009. Na 34ª reunião em diretoria, que aconteceu em 8 de setembro de 2010, o colegiado Daniel decidiu unanimemente não aprovar a cessão do contrato relativo à usina de Termo Norte 2 e declarar que, para aprovar a cessão, seria necessário que o instrumento contratual estipulasse que, a partir de 2012, o custo anual da aquisição de energia pela CERON, assim considerando o somatório de preço de energia fixado no contrato com a média de preço de liquidação de diferença, PLD, a que ficou exposta à distribuidora ao longo do ano devido ao referido contrato, não poderá superar o custo anual correspondente à aquisição da energia elétrica comercializada no 5º leilão de energia nova. E a decisão foi consubstanciada, então, no despacho 2673, de 2010. E, resignada, tanto a Eletronorte quanto o CERON interpuseram pedidos de invalidação do despacho 2673, de 2010. Na 27ª reunião pública ordinária, realizada em 26 de julho de 2011, a diretoria colegiada decidiu majoritariamente negar provimento ao pedido de invalidação interposto pelas recorrentes e a decisão foi concretizada no despacho 3067, de 2011. Em 1º de julho de 2013, a Eletronorte solicitou anuência à nova versão do 2º aditivo ao termo de cessão do contrato de suprimento. Na 25ª reunião pública ordinária, que aconteceu em 9 de julho de 2013, a diretoria colegiada decidiu unanimemente homologar o 2º aditivo ao termo de cessão, da Eletronorte para a CERON, do contrato relativo ao TE Termo Norte 2. E a decisão foi consubstanciada no despacho 2180-2013. Do voto condutor do despacho 2180-2013, proferido pelo então diretor Edivaldo, transcreve-se os seguintes trechos no qual são apontadas as condições necessárias à aprovação da cessão. Quais são elas? Então dizia o doutor Edivaldo que, dessa forma, após diversas interações entre a ANEL e a empresa envolvida, entendo que a cessão em questão pode ser aprovada nas seguintes condições. A CERON pagará mensalmente a Termo Norte o valor estabelecido no contrato originalmente firmado entre essa e a Eletronorte. A CERON será responsável perante a CCE pelos resultados da contabilização, incluindo as perdas na rede básica, pelas exposições ao mercado, abrangendo redução de garantia física, a que der causa, e pela liquidação financeira e pelas penalidades. Ou seja, jogou toda a exposição da usina de Termo Norte à responsabilidade da CERON, entre outros. E a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por intermédio de carta de 22 de novembro de 2013, por considerar pedidos das partes signatárias da sessão, sugeriu ajustar a decisão para substituir a recontabilização por ajuste financeiro entre a CERON e a Eletronorte, de maneira a evitar necessidade de aporte de recurso. Em assim sendo, na 47ª de uma reunião pública ordinária, de 10 de dezembro de 2013, o colegiado unanimemente alterou o despacho 2180 para autorizar a CCE a realizar ajuste financeiro via o MAC, que é o Mecanismo Auxiliar de Cálculo, para transferir da Eletronorte para a CERON os encargos e penalidades decorrentes do contrato da usina de Termo Norte 2. E a decisão foi materializada no despacho 4191 de 2013. Na sequência, a já extinta 100, com fundamento na nota técnica 162 de 2013, de 20 de dezembro, decidiu homologar o termo de ajuste do segundo termo aditivo ao termo de cessão do contrato de suprimento de energia elétrica relativa ao TETERMON-Norte 2, para excluir a tabela constante do paráfroco 5º da CAUSA 2, como determinado pelo despacho 2180-2013. E a decisão da unidade organizacional foi consubstanciada no despacho 104.393, de 2013, contra a qual não foi interposto recurso. Assim, os senhores diretores, Eletrobras, por meio de carta de 13 de junho de 2017, após discorrer sobre os aspectos do contrato da CERON com a Termo Norte, solicitou aprovar duas proposições apresentadas nos seguintes termos. Proposição 1. Solicitamos que seja retirado o dispositivo de penalização da CERON, ficando o repasse aos consumidores limitados ao ACR médio e o valor remanescente dos custos do contrato sob responsabilidade da CCC. Em disposição 2, propomos ajustar a garantia física da UTE TERMON-Norte 2 para valor próximo ao benefício que ela proporciona ao sistema, sem alterar a receita fixa especificada no contrato vigente. Simulação realizada pela equipe técnica da Eletrobras indicou que a garantia física efetiva da TERMON-Norte 2 é da ordem de 105 megas médios, ou seja, 36% do valor hoje adotado. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, mediante a nota técnica 223, de 18 de dezembro, analisou o primeiro pedido, denominado Proposição 1. E o Ministério de Minas Energia, por meio de portaria 386, de 18 de dezembro de 2017, reduziu a garantia física da TERMON-Norte 2 de 289 MW médios para 34,8 MW médios. Em 8 de janeiro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria e, por intermédio da nota técnica conjunta SRM-SRG, de número 82, de 29 de maio recente, a SRM complementou o exame dos pedidos Eletrobras ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, na nota técnica 223, de 2017, a SRM se limitou a examinar o pedido 1, apresentado pela Eletrobras, por considerar que, por intermédio do ofício 144, de 7 de agosto de 2017, a SRG esclareceria a Eletrobras, que é a competência para definição do referido parâmetro do Ministério de Minas e Energia, conforme está preceituado no Decreto 5.163. E, portanto, qualquer pedido de alteração deve ser encaminhado ao Ministério. Então, a superintendência informou ainda à Eletrobras que o MME consultara a NEL sobre a revisão da garantia física da usina de Termo Norte pelo ofício 51, de 26 de junho de 2017, de modo que o cálculo da garantia física solicitado no segundo pedido, proposição 2, estava em andamento. Bom, relativamente ao pedido de retirada do dispositivo de penalização da Serom, de forma que os dispêndios relativos ao suprimento da usina de Termo Norte 2 fossem repassados aos consumidores até o limite do ACR médio e a diferença fosse reembolsada à distribuidora pelas contas CCC, a Eletrobras argumentou tratar-se de esquema muito particular que geraria risco real de ônibus significativo para o acionista da Serom, seja hoje a Eletrobras ou o potencial adquirente do controle acionário daquela distribuidora, situação que seria precificada no processo de avaliação econômica e financeira, podendo, inclusive, inviabilizar a privatização da Serom. Então, quanto ao pedido, transcreve os seguintes trechos da nota técnica 223, e pela pertinência eu vou ler. Então, observa-se que nos termos do contrato, os acionistas da Serom se responsabilizam pelos valores pagos à Termo Norte acima de R$ 113,62 o megawatt-hora, referenciados a maio de 2011. E somente os valores até o preço base, que é o R$ 113,62, são reconhecidos na composição desse contrato na tarifa de energia da Serom. Observa-se, desse modo, que a proposta a hora apresentar a contraria fundamento que norteou a decisão do despacho 2673-2010, que foi por mais debatido, muito polêmico, o Romeu deve se recordar das discussões desse despacho. Esse despacho que estabeleceu os condicionantes à cessão do contrato de compra de energia elétrica da Eletronorte para a Serom. E do despacho 2180, de 2013, que homologou a cessão do contrato, qual seja, o de que o repasse às tarifas dos consumidores deve refletir a obrigação da Serom de aquisição da energia ao menor custo efetivo. Bom, com efeito, como apontado pela SRM, entende-se que o primeiro pedido, a proposição 1, apresentado pela Eletra Brás, contraria os fundamentos tanto do despacho 2673-2010, quanto do despacho 2180-2013. Ambas as decisões já transitaram em julgado na esfera administrativa, haja vista que os recursos contra ela, interpostos, foram examinados e decididos em votos amplamente fundamentados, proferidos em observância ao contraditório e ampla defesa das partes envolvidas. Então, não há, portanto, qualquer irregularidade ou ilegalidade nas decisões, haja vista que, ao contrário, decorreram da necessidade de observância ao dever das distribuidoras de adquirirem energia elétrica ao menor custo efetivo. Compreende-se as consequências econômicas e financeiras apontadas pela requerente, que assume é o acionista, mas, como definitivamente decidido pela ANEL, o tema deveria ter sido objeto de avaliação prudente dos administradores da distribuidora que aceitaram assumir o contrato da UTE Termo Norte 2. Dessa maneira, o pedido não deve sequer ser conhecido, haja vista que exaurir da esfera administrativa nos termos da legislação pertinente. E no que diz respeito ao segundo pedido, que é a Proposição 2, para adequar a garantia física da UTE Termo Norte 2, frisa-se a ausência de competência da ANEL para decidir quanto à matéria, haja vista o conteúdo normativo do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto 563 de 2004, com relação dada pelo Decreto 8.828 de 2016. Então, desse modo, o pedido Proposição 2 também não deve ser conhecido, pois apresentado a órgão incompetente nos termos da 9784. Sublinha-se que, no caso, a SRG, em atenção ao parágrafo 1º do artigo 63 da Lei 9784, de 99, indicou à requerente a autoridade competente mediante o ofício 144, de 2017. Ademais, nota-se que a RCRM, mediante a nota técnica 82, de 2018, examinou os impactos da decisão do MME de revisitar a garantia física da usina de Termo Norte 2, de 289 para 34,8. A superintendência apontou que a garantia física da usina Termo Norte 2 não consta do contrato de suprimento entre Seron e Termo Norte, haja vista que é elaborado ainda no sistema isolado. Assim, a SRM registrou que a alteração da garantia física não ensejaria alteração contratual, nos termos da Resolução 783, de 17, que estabelece os critérios dos procedimentos para controle do contrato de comercialização de energia elétrica e do submódulo 3.2 dos procedimentos de comercialização. Dessa maneira, a SRM recomendou, fosse determinada a CCE, alterar retroativamente a publicação da portaria 386, de 2017, o registro do montante contratado entre a Seron e a Termo Norte, de modo a corresponder à nova garantia física da Termo Norte 2. Entende-se que a recomendação da superintendência deve ser acatada, de maneira a preservar os efeitos originais do contrato e refletir a garantia física atribuída pelo Ministério da Termo Norte 2. Então, com o Fulcro, nessa análise, considerando que consta do processo 48.500.0002.47.2009, dígito 68, voto por não conhecer do requerimento administrativo interposto pela Eletrobras, haja vista que exaurida a esfera administrativa, aquela discussão do repasse do valor da energia da Seron, e voto ainda por de ofício determinar a CCE que ajuste o montante do contrato entre a Seron e a Termo Norte 2 desde a publicação da portaria do Ministério de Minas e Energia 386 para refletir a garantia física definida para o Termo Norte 2. Então, essa decisão propõe que seja ajustada a garantia física, que apesar de ter o ato do Ministério de 18 de dezembro de 17, a portaria 386, entretanto, na CCE, a modelagem não está aderente ao ato de outorga, ela continua com a garantia física maior. Então, o que se propõe aqui é que se ajuste a garantia física da usina desde o momento que ela foi reduzida pela portaria 386. É o voto. Tem discussão? Realmente, esse assunto já tem rendido aqui. Eu acho que... Vou querer reabrir essa discussão de 2010, hein, Acho que alguém precisou pegar na mão de alguém aqui para a coisa acontecer, como devia acontecer. Mas, enfim, o importante é que encaminha como tem que ser. Em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu, por não conhecer do requerimento administrativo, interposto pelas centrais elétricas brasileiras, SE Eletrobras, haja vista que exaurida a esfera administrativa e apresentado a órgão incompetente nos termos do que dispõe a Lei nº 9.784, de 1999, e a Resolução Normativa 273, da ANEL 2007. Decidimos ainda, por dia ofício, determinar a CCE que ajuste o montante contratado entre a CERON e a Termo Norte Energia Limitada, Termo Norte 2, desde a publicação da portaria 386, de 2017, do Ministério de Minas e Energia, para refletir a garantia física definida pela UTE Termo Norte 2, para a UTE Termo Norte 2. Próximo item. Item 5.